Vocês já estão vendo minha tela, né? Pronto, começou a gravar, então agora... Aí vai continuar. Então, continuando a aula passada, que a gente chegou até a conversão entre a escala Fahrenheit, a escala Celsius, a gente falou todas as características da Fahrenheit, e para a gente não interessava muito saber qual era o zero grau Fahrenheit, qual era o cem graus Fahrenheit. A gente queria saber o seguinte, quando a água, quando o gelo entrava em fusão, ou seja, derretia a pressão normal, ele mantinha a temperatura na Celsius, foi registrada como zero grau Celsius. A gente vai no termômetro de Fahrenheit e vê quanto era. E viu que era 32. Quando ela começa a entrar em ebulição, ela mantém a temperatura, e com isso marcou, na escala Celsius, 100 graus Celsius. Na Fahrenheit estava marcando 212. Então, a gente viu que a conversão era... Andava 100, uma andava 100, enquanto a outra andava 180. Então, o tamanho do grau Celsius não é igual ao tamanho do grau Fahrenheit. Fahrenheit, tá? Então, a gente chegou na seguinte conversão aqui. A gente chegou na seguinte conversão, que C, a temperatura em Celsius sobre 5, é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32, sobre 9. E eu falei, se vocês viajarem de avião, como o avião é fabricado pela Douglas, ou então pela Boeing, ou então pela, sei lá, qual é a outra companhia, Airbase, eu não sei, não sei bem bem, eu falei que quando você está no ar, tem uma temperatura que os dois termômetros marcam a mesma temperatura. Aí eu falei que essa temperatura era menos 40 graus Celsius. Se você olhar no termômetro em Fahrenheit, vai estar marcando menos 40 graus Fahrenheit. Então, só para ser o prefeito de curiosidade, vamos pegar no lugar de Celsius, vamos botar uma incógnita qualquer. Mas que vai ser a mesma incógnita do S, porque eles não vão marcar o mesmo valor, né? Então, a questão seria, um termômetro, não sei o que, aquela conversa com a pista toda, aí depois ele diz, o aluno verificou quando estava viajando que a temperatura exterior do avião, que é super importante, você sabia a temperatura externa do avião, senão você não respira. Aí, ele verificou que estava marcando a mesma coisa em Celsius e a mesma coisa em Fahrenheit. Então, você pode botar qualquer cálculo X, Y, Z, mas vamos botar X para Celsius e vai estar marcando o mesmo valor para Fahrenheit. Então, vamos botar o mesmo X para Fahrenheit, né? Pronto. Aí, vamos descobrir que X é esse. A gente está com a equação com uma incógnita, quando a gente tem uma equação e uma incógnita apenas, a gente consegue, né? Eu vou multiplicar esse 9 por esse X, porque, na realidade, é interessante você saber o que você está fazendo. Você está multiplicando 9 de ambos os lados. Está multiplicando 9 de ambos os lados, só que você está multiplicando 9 por isso aqui tudo, né? Só que aqui, você consegue simplificar. Então, fica o quê? 9X sobre 5 é igual a X menos 32. Por que eu estou fazendo passo a passo? Porque tem aluno que, quando vai multiplicar esse 5 aqui, multiplica só por esse X aqui. Ora, tudo isso aqui vai ser multiplicado por 5, tá? Então, se você multiplicar por 5 desse lado, multiplicar tudo que está do outro lado da igualdade por 5, veja, aí você vai ficar com 9X, deixa eu botar o que eu tocou aqui, 9X é igual a X menos 32, vezes 5, né? Então, você tem 9X é igual a 5X, 32 vezes 5 é 160, né? Gente, uma dica que eu dou para vocês, tá? Se você vai multiplicar por 5, e acha mais fácil dividir por 2, 5 é 10 dividido por 2, tá? Então, como é que eu faço essa conta bem mais fácil? Para mim, né? Para mim, não sei se para você, você acha isso fácil. 5 não é a mesma coisa de 10 sobre 2? Então, se eu pegar 32 vezes 5, eu multiplico por... Eu divido por 2 e multiplico por 10. 32 dividido por 2 dá 16, vezes 10 é 160, tá? Então, 32 vezes 5 vai... Tem que dar 160. 5 vezes 2, 10, vai 1, 15, e 1 dá 160, tá? Então, aqui dá 160, né? 160. Eu vou subtrair 5X de ambos os lados, então, eu vou ter 9X menos 5X, igual a menos 160, né? Então, 9X menos 5X vai dar 4X, positivo, 4X. Vai ficar menos 160. Ou seja, a temperatura vai ser menos 160 sobre 4. O que é que significa? Menos 160 sobre 4 é menos 140. Menos 40, desculpa. Menos 40. Ora, menos 40 o quê? Menos 40 tanto faz C quanto F, porque para C eu falei que vale X. Para F eu falei que vale o mesmo X. Então, a temperatura no termômetro em Fahrenheit, marcando menos 140, menos 40 graus Celsius, vai estar marcando no termômetro Fahrenheit, também, é a única temperatura que coincide, tá? Menos 40 graus Fahrenheit. Curiosidade, né? E, curiosamente, essa é a temperatura quando você está a 10 mil metros, ou a 33 mil pés no avião, tá? Beleza? Espera aí, só um instantinho. Diga-me. Espera aí, só um instantinho, gente. Diga. Tchau. 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 Desculpa, gente. Desculpa mesmo, tá? Vocês têm que agora se acostumar aqui. Vocês estão falando com... Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Com o dono de casa. Gente, eu vou pedir para quem entrou agora para entrar um pouquinho antes, tá? Porque eu libero o link 15 minutos antes. Entra assim, 5 minutos antes, tá? Porque eu não garanto... Bem, aí vem o seguinte. Agora, que danado é a escala Kelvin, tá? O Kelvin foi um cara muito importante e tudo. E ele verificou o seguinte. Ele verificou que se ele pegasse o gráfico do volume de um gás, tá? O volume de um gás que variasse com a temperatura. Aqui é um... Eu estou fazendo um gráfico, tá? Onde aqui eu estou botando o volume do gás. E aqui eu estou botando a temperatura em graus Celsius, tá? A temperatura em graus Celsius, centígrado mesmo, tá? Aí ele pegava a temperatura... Ele pegava o gás em determinado ponto. Em determinado ponto, tá? E ele verificou o seguinte, que se ele aumentasse a temperatura do gás, o gás se expandia. Se você mantivesse a pressão normal, a pressão constante, tá? A gente chama isso de isobárica. Isobárica é a mesma pressão. Se ele mantivesse a mesma pressão, à medida que ele aumentasse a temperatura, aumentava o volume do gás. E era diretamente proporcional, assim, para gás perfeito. Depois eu vou dizer o que é gás perfeito, quando a gente entra na matéria, tá? Mas é um gás que a pressão é muito baixa, dá muito rarefeito e tal. Então, ele viu que o gráfico se comportava mais ou menos dessa forma. Então, vamos supor que aqui fosse uma temperatura de zero grau Celsius. Só que essa temperatura é uma temperatura relativa, certo? Então, tinha um volume lá qualquer, sei lá. Um volume lá qualquer. Ele disse, e se eu for reduzindo essa temperatura? Aqui é uma reta, né? Se eu for reduzindo essa temperatura, o que vai acontecer é que eu vou chegar num ponto, que o volume vai, não pode baixar mais do que zero, concorda? Na realidade, quando essas temperaturas se tornam bem negativas, tá? O gás não se comporta mais, o gás não se comporta mais com gás, porque ele vai sendo comprimido, se comprimido pode mudar de estado, pode, vai passar, por exemplo, o nitrogênio em menos 196 graus Celsius, ele passa para o estado líquido. O hélio em menos 269, passa para o estado líquido. E começa a ter um outro estado da matéria e tal. Mas, então, ele fez, eu vou botar, aqui é como se fossem uns pontinhos, tá? Porque ele não chega em volume zero, tá? Não consegue chegar em volume zero. Mas ele fez essa projeção aqui e viu que a menor temperatura possível era algo em torno de menos 273 graus Celsius. Aí eu faço uma pergunta para vocês, tá? Aí, como o grau centígrado, o grau Celsius, era uma temperatura muito mais científica do que o Fahrenheit, tá? E o Kelvin, que inventou essa nova escala que a gente vai ver, que é a escala Kelvin, ele adotou como zero absoluto, ou seja, o zero absoluto seria onde não há movimento das moléculas, onde não há agitação térmica nenhuma. E é a menor temperatura possível, porque para cima não tem a maior temperatura possível, sempre pode aumentar mais. Mas para baixo tem. Porque, pensa comigo, você vai abaixando a temperatura, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, e nem teoricamente as moléculas param, chegam no estado de zero. Mas vamos supor que chegasse, tá? Então, na hora que ela chega no estado de não ter agitação nenhuma, a molécula, a gente nem sabe o que acontece se acontecesse isso, mas vamos supor que pudesse acontecer. Se a molécula chega num ponto que ela chega sem agitação nenhuma, não tem como eu diminuir mais a temperatura nisso. A molécula parou de vibrar. Ela parou de vibrar. Ela não tem agitação térmica nenhuma. Ela pode ter uma temperatura menor do que essa. Essa. Ela parou. Ela pode ficar mais parada do que parada. Ela parou. Agora ela parou muito. Agora ela parou demais. Agora não. O zero grau Celsius é uma temperatura altíssima. O oxigênio já está no estado gasoso, lugar de gás, né? Você respira ele. Nitrogênio também, tá? O mercúrio, que é o metal, está no estado líquido, né? A zero grau Celsius. Eu acho que está no estado... A zero grau Celsius, eu não sei bem. Porque a gente só usa na faixa do corpo humano, né? Eu não sei qual é o ponto de fusão do mercúrio. Mas já tem várias substâncias que estão... A água está passando do estado líquido, o sólido para o estado líquido, tá? Então existe grau de agitação térmica. Aí eu faço uma pergunta para você, tá? Vou fazer uma pergunta só para você pensar um pouco, tá? Você vê por que é importante a escala absoluta, certo? Você tem a escala relativa aqui, que está em grau Celsius. E você tem uma escala aqui que vai medir desde o momento que a molécula parou de vibrar totalmente. Que nem teoricamente não é possível isso. Mas a gente vai admitir apenas para facilitar nossos estudos, tá? E nem essa temperatura é exatamente 273, né? É 273,17. Em alguns livros, bota vírgula 15. Mas a gente já conseguiu chegar a menos 216,16. A menos 276,17, tá? Mais zero absoluto, zero, zero absoluto mesmo. Aí a gente considera o 273, redondo, como zero absoluto, tá? Bem, pensa junto comigo aqui, tá? Você vai ter um zero, que é o zero real. É um zero absoluto, que está super frio. Vou botar em vermelho, porque está super frio. Bota frio nisso, né? O zero Kelvin é exatamente menos 270... Exatamente não, né? A gente já falou aqui. Mas é... A gente está considerando que seja menos 273 graus Celsius, tá? Só que o Kelvin pegou o tamanho do grau Celsius, para medir a escala Kelvin dele. Então, quando você sobe 273 graus Celsius, na escala Celsius, você também sobe 273 Kelvin, na escala Kelvin, por quê? Porque as escalas são iguais. Então, o tamanho da escala é igual, tá? Então, vamos botar aqui no ponto de fusão da água. O ponto de fusão da água é zero grau Celsius. Ora, eu pergunto a você, quanto é que vai estar marcando na escala Kelvin? A escala Kelvin não tem como ter número negativo, porque esse zero é zero de verdade mesmo. Aqui a molécula parou de vibrar, né? Já falei que não acontece isso, a gente não tem como chegar lá e tal, mas a gente está supondo que a gente conseguiria, a gente já chegou muito perto e tal. Então, para efeitos didáticos, é legal a gente examinar. A gente não consegue. Eu não vou dizer por que a gente não consegue. Agora, mas na frente do curso da gente, eu vou dizer por que a gente não consegue chegar no zero absoluto, tá? É uma curiosidade bem legal. Mas o Kelvin adotou a escala Celsius como o grau padrão. Então, quando eu subo 273 na escala Celsius, eu também subo 273 na escala Kelvin. Só que o Celsius tem número negativo, porque ela é uma escala relativa. Zero grau Celsius é uma temperatura altíssima. O seu freezer fica com menos 18 graus Celsius. Na Rússia, em vários lugares, a pessoa vive naturalmente com menos 30, menos 40 graus Celsius. Foi isso que matou Hitler na Segunda Guerra Mundial. Até na guerra de Stalingrado e tal, eles se lascaram, né? Não sei se vocês estão estudando a Segunda Guerra Mundial, mas acabou com Napoleão, que o Tchaikovsky fez aquela música Overture, em 1812, comemorando quando a França tentou, Napoleão Bonaparte tentou invadir a Rússia, se lascou com o inverno siberiano. E porque ninguém aguenta a temperatura de menos 40 graus Celsius. Mas os russos estão acostumados, eles ficam lá. Menos 40 graus Celsius, não, menos 40 graus Celsius é... É friozinho para eles, mas se tiver zero grau Celsius para eles, eles tiram a camisa, ficam morrendo de calor e tal. Temperatura é uma coisa muito relativa. Então, essa escala é relativa. Zero grau Celsius já é uma temperatura muito alta, tá? Já tem um grau de agitação térmica muito alto. Então, se aqui é o mesmo tamanho, aqui está começando com menos 273 atrás, né? Aqui é zero. De menos 273 para zero Celsius, eu subi 273 graus Celsius. Eu somei com... Se eu somar com 273, dá zero, concorda? É ou não é? Se eu tenho menos 273 mais 273, vai dar zero, não é isso? Ora, mas na escala Kelvin, que está partindo exatamente do zero, ela vai estar marcando o quê? 273 Kelvin. Tá? Está marcando 273 Kelvin. Beleza? Aí eu pergunto... Deixa eu voltar aqui, porque essa conta aqui de matemática eu não quero deixar aqui. Então, aqui, como o tamanho do Kelvin é o mesmo tamanho do Celsius, aqui vai estar marcando 273 Kelvin. Aí eu vou fazer uma pergunta que parece até um absurdo, né? Mas vocês vão entender que não é absurdo, não. Se eu perguntar qual é o dobro de zero grau Celsius? Ora, zero grau Celsius, existe a agitação térmica. Zero grau Celsius, o oxigênio já está no estado... O nitrogênio está no estado de gás. Então, você respira e tudo. A água está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, existe uma agitação térmica. Existem temperaturas abaixo dela. Não é a escala absoluta, é a escala relativa. Mas você vai pensar assim, ah, o dobro de zero é zero. Não, porque essa escala é uma escala relativa. O dobro dessa escala vai ser o seguinte, o que você cresceu de temperatura para cá, você vai crescer a mesma coisa para cá. Então, o dobro de zero grau Celsius, eu vou apagar isso, tá, gente? Isso aqui é só curiosidade. O dobro de zero grau Celsius vai ser quanto? Ora, você subiu 273 para chegar em zero. Então, o dobro de zero vai ser 273 graus Celsius. Que, na escala absoluta, é o dobro de 273. 273 mais 273. No médio é a mesma coisa, né? Isso é só uma curiosidade, tá? Aqui dá 546. Então, o dobro de zero grau Celsius é 273 grau Celsius. Ou 543 Kelvin, tá, gente? Isso aqui serve como curiosidade. Se você não entendeu, tem muito problema não, tá? Mas você vai entender que para você negociar ou para você fazer conta com temperatura, você tem que utilizar a escala absoluta. Porque na hora que você mede um grau Celsius, um Kelvin, o dobro de um Kelvin é dois Kelvin. O dobro de dois Kelvin é quatro Kelvin. O dobro de quatro Kelvin é... Na escada relativa, um grau Celsius, o dobro de um grau Celsius não é um grau Celsius, entendeu? Não tem como você fazer as contas, por isso que a gente vai usar a escala absoluta. Porque não tem como você fazer as contas na escala relativa, tá? Isso é um ponto. Já viu que é dificuldade, né? O dobro de zero não é zero. Então, já viu que é dificuldade você ficar operando com a escala Celsius. Por isso que a gente vai alterar com a escala absoluta, onde o dobro de 273 é 546, que é o dobro dela mesmo. Pronto, acabou. Essa não. Imagina se você tiver um ponto negativo aqui. Qual seria o dobro de menos 200 graus Celsius? O dobro, vê só. O dobro de menos 200 graus Celsius seria menos 400. Nem existe essa temperatura. Porque a menor temperatura possível é essa, onde você tem zero Kelvin, onde o estado de agitação térmica... Daqui a pouco eu vou perguntar a vocês se vocês estão entendendo ou não. Eu vou fazer a chamada. Eu vou perguntar se vocês estão entendendo ou não, tá? Vai ser sim ou mais ou menos. Não completamente. Não estou entendendo nada. Eu gostaria que vocês selecionassem qual é a parte que você não entendeu, tá? Porque eu tenho certeza que vocês entenderam alguma coisa daqui, tá? Como foi descoberto e tal. Isso aqui é mais curiosidade. O dobro de zero graus Celsius também é uma curiosidade, mas é para mostrar para você a importância da gente trabalhar na escala absoluta, tá? A gente transformar graus Celsius para Fahrenheit é frescura. Frescura porque cai vestibular e você vai viajar, mas você não vai ficar fazendo essas continhas quando você viajar, não. Tem qualquer site, você muda tranquilamente de Fahrenheit para Celsius, em Celsius Fahrenheit, você entra em qualquer site que já tem o cálculo direto. Ou então na própria calculadora que você leva, já tem em graus Celsius correspondente Fahrenheit e tal. Isso é frescura. A gente vai estudar só porque cai em vestibular e tal. E cai muito problema sim. Então, já que cai em vestibular, a gente tem que estudar para quem vai fazer curso. Agora, por que a escala absoluta a ESS é importante? Porque há vários cálculos, por exemplo, como multiplicação, soma. Soma, às vezes, não dá muito problema usando uma escala ou outra. Mas, principalmente, uma multiplicação dá problema sim. E aqui você está multiplicando por zero, que não é zero. Você está em uma escala relativa. E aqui não, você está na escala absoluta. 273 é 273 de verdade, em termos de agitação térmica. Obviamente, como o tamanho da escala Celsius é a mesma da escala Kelvin, se você for para a temperatura de ebulição, aqui vai ser 100 graus Celsius. Desculpa, gente. 100 graus Celsius. E aqui vai ser 373 Kelvin. só porque, e obviamente, se você for passar de uma para a outra, ora, você não precisa decorar não, tá? Mas, a Kelvin vai ser o que estiver marcando em Celsius, sumando 273, né? E a Celso vai ser o que está marcando na Kelvin, subtraindo 273, né? Então, na equação, na equação, você pode colocar aqui Kelvin, é o que estiver marcando na Celso, se a Celso estiver marcando zero, mais 273. mais fácil do que isso. Só dois isso, né? Então, para você saber a temperatura em Kelvin, sabendo na Celso, basta somar com 273. Então, 100 graus Celsius vai ser quantos Kelvin? 100 mais 273, 373 Kelvin. Menos 10 graus Celsius, vai ser quantos Kelvin? menos 10 mais 273, vai dar 273 positivo. Lembre-se que a Kelvin só tem temperatura positiva, nem zero não tem, tá? Porque aí não consegue chegar no zero, embora a gente coloque aqui apenas prefeito didático. E, obviamente, que se você quiser saber a Celso, basta você pegar o que estiver marcando na Kelvin e subtrair 273, né? Como a menor temperatura Kelvin é o zero, zero Kelvin é a menor temperatura absoluta, então a menor temperatura no Celso vai ser o zero. Desculpa. A menor temperatura no Celso vai ser zero menos 173, vai ser menos 273 Kelvin, tá? Eu tenho mais dois minutos, eu vou fazer uma revisãozinha rápida, tá? Porque pode ter alguma coisa ficado assim. Primeiro é o seguinte, existia um cara chamado Kelvin, que era Lord Kelvin, um cara todo metido a peste e tal, mas fez muitas boas contribuições para a física, né? Uma das grandes besteiras que ele falou foi que a física estava fechada, isso ele falou em 1900, ele disse que não tinha mais nada para inventar na física. Em 1905, Einstein publicou um artigo que modificou a física toda, e Marx Planck, também com a física quântica, modificou a física completamente, tá? Então, a gente nunca vai entender completamente a física, mas a gente vai entendendo aos poucos, tá? Segundo lugar, ele viu que nos gases, o volume de um gás, que a gente fala gás perfeito, variava diretamente com a temperatura, então ele disse, peraí, eu posso fazer uma projeção para quando é que o volume se tornaria zero? Quando ele chegasse nessa temperatura, que é uma temperatura teórica. Aí ele pegou, inventou uma escala que partia do zero absoluto, porque todas as outras escalas são relativas. E você não pode trabalhar com a escala relativa porque zero vezes alguma coisa não é zero. Se eu quero dobrar essa temperatura de zero grau Celsius, eu quero dobrar. Eu tenho que passar para Kelvin, aí eu dobro, vou para 546 Kelvin, aí eu vejo que na Celsius, o dobro de zero grau Celsius vai ser 273 graus Celsius, tá certo? Só fazer essa conta. 546 menos 273 vai dar 273 graus Celsius. Foi exatamente o que você subiu para chegar em zero. Então, você não pode trabalhar com a escala relativa. Tenho 30 segundos ainda. Você não pode trabalhar com a escala relativa, principalmente em multiplicações. Em som ainda pode, tal. Em variação, variou 2 graus, também varia 2 Kelvin, certo? Mas, quando você vai mexer com multiplicações, aí você vai ter que mexer só com a escala absoluta, porque a escala relativa perde totalmente o sentido dela. Não dá para a gente trabalhar na escala relativa, tá certo? Muitas coisas a gente só pode trabalhar na escala absoluta, beleza? Regra de 13, etc. Gente, eu vou ver se tem mais alguém querendo entrar. Eu vou pedir agora durante dois minutos, tá? Dois minutos que vocês coloquem o nome e a turma. Ele está com 30 minutos exatamente de aula. Então, bote o seu nome e a turma. Se seu nome for Maria, for alguma coisa, José, aí bote o nome mais ou menos completo, tá, gente? Aqui vai ficar gravado e depois eu mesmo vou fazer a chamada, tá? E aos que estão esperando a gravação, peço mil perdoas, é porque eu tive doente mesmo, não deu para mim fazer, tá? Vou dar dois minutos que eu tenho o suficiente para vocês botarem todo o nome de vocês. e avisar aos 30 alunos que estão faltando que eu não vou repor a aula, não. E o aluno vai depois dizer que não está entendendo, que não sei o quê, porque aí está progredindo com o assunto meio que lentamente e tal, mas aí está caminhando. Aí não adianta pegar e fazer revisão, trabalho danado. Eu vou deixar mais 30 segundos para vocês colocarem o nome e a turma. Essa maneira de fazer a chamada dá um pouquinho de trabalho para mim, mas fica bastante precisa, sabe? Porque, por exemplo, aqui, a Agatha, aí o nome está aqui, embaixo dela, a Agatha não sei o quê. A não ser que o cara tenha um apelido bem estranho, como tem o Godzilla, tem o Godzilla, não sei se é dessa turma que tem o Godzilla, tem não sei o quê. sai sem, nem sei quem enviou. Qualquer discrepância, depois eu vejo, tá? Pode, então eu vou encerrar a chamada de alguém. Quem perdeu a chamada agora, no final da aula, faltando um minuto para terminar a aula, aí você tem a chance de colocar seu nome, faltando um minuto. Não coloque no meio do caminho, não, porque eu não vou assistir o vídeo todo, não, tá? Aí é um sacrifício para mim, danado, assistir o vídeo todo, tá? Agora, eu gostaria que você te colocasse sim, não, ou mais ou menos, sobre o assunto que a gente está vendo agora, que é a gente viu duas coisas. A gente viu uma curiosidade, né, na transformação de Celsius para Fahrenheit, quando as duas escalas mostram o mesmo valor, mostram todas as duas o mesmo valor de menos 40. É a única hora em que coincide as duas escalas, tá? Está interessante se você está viajando de avião. E a gente está vendo que existe uma escala que a gente vai chamar de escala absoluta, e a importância dela é porque algumas contas a gente só pode fazer com ela, não pode fazer com a escala relativa. Então, eu gostaria que vocês colocassem S, mais ou menos, ou N, para essa parte de... a importância da escala Kelvin, tá? O entendimento que a escala Kelvin é uma escala absoluta e a gente vai fazer conta com a escala Kelvin, tá? Mais ou menos duas pessoas, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Tô vendo que tem muita gente com mais ou menos, então, vamos fazer o seguinte. Já deu pra ter uma noção que tem um cara de gente, metade tá com mais ou menos e metade tá com sim. Pronto, eu uso. Então, agora eu queria o seguinte, a pessoa que respondeu mais ou menos, primeiro, não tenha vergonha de você estar no meio do professor. Tudo bem que eu vou publicar na internet, tal, mas, pode aparecer o seu nome porque não dá chamada, a chamada eu vou tirar. Mas, aqui você está entre colegas, né? E está com o professor, certo? Então, eu gostaria que, quem colocou mais ou menos, se eu ver do começo, que formulasse uma pergunta, tá? Formulasse uma pergunta. E, pode ser que responda para os outros, tá? Aí, se eu for passar o nome de alguém, então, vamos pensar, a primeira pessoa que botou aqui, mais ou menos, para o Guilherme Mendes. Ô, Guilherme, você consegue me formular uma pergunta? Qual foi a parte que você não entendeu? E, para mim, ver se eu consigo esclarecer de uma forma melhor? Guilherme, se você tiver sem o microfone, me aviso, que eu tenho que passar lá para baixo. Guilherme, Guilherme, está aí? Guilherme, você está aí, meu filho? Pode passar? Tá bom. Então, vamos ver a próxima pessoa. Raiane, Raiane, Camilo. não entendi bem como calcula o Kelvin. Poderíamos publicar de novo? Posso. E de novo, é separado, tá, gente? Eu sei que vocês estão no tempo da internet, que não importa que de novo seja escrito junto, separado, mas de novo, é se escreve separado. sim, posso sim. A sua pergunta foi, não entendi, não entendi a conversão para Fahrenheit. Bem, a gente explicou bem direitinho na aula passada, deixa eu postar o vídeo, que você vai entender, tá? Porque você está sem o vídeo lá. tá? você me levou a... Tá certo? Deixa você assistir o vídeo, que você vai entender, sim. Tá, beleza. Pronto, Letícia disse também, não entendeu como calcula o Kelvin. Tudo bem. Vamos colocar de outra forma, tá? Vamos colocar de outra forma, certo? Primeiro passo é o seguinte, primeiro passo é você entender uma coisa, você sabe que você tem a escala Celsius e você sabe que você tem a escala zero grau Celsius que é o estado que a água se derrete, etc. Você tem um ponto importante na escala Celsius que é cem grau Celsius. Interessante e tal. Mas se eu fizer uma pergunta pra você, qual é o dobro de zero grau Celsius, você não consegue me responder. Não, o dobro de zero é zero. O dobro de zero é zero. Eu aprendi isso, eu aprendi isso. na escala relativa não, porque aqui já tem grau de agitação térmica. Aqui já tem grau de agitação térmica. Então você não tem como calcular o dobro. Então começa com esse problema. Você não consegue calcular o dobro de zero grau Celsius. Não consegue. Porque você zero grau Celsius é um Celsius é uma escala relativa. Porque existem temperaturas menores, ou seja, que o grau de agitação térmica é menor do que essa, significa que existe grau de agitação térmica em zero. Se existe grau de agitação térmica em zero, significa que você pode dobrar esse grau de agitação térmica. E obviamente a temperatura vai ser maior do que zero. Então o dobro de zero não é zero. E aí? Aí surgiu um problema. O problema é que a gente tem que pegar uma maneira, a gente tem que pegar uma escala que vá desde o zero que não seja relativo. O zero absoluto. O zero que não tem agitação térmica nenhuma. Então a gente vai baixando essa temperatura. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Quando você chegar em menos duzentos e setenta e três, você não tem como baixar mais. É a menor temperatura possível, você não tem como baixar mais. Aqui, eu vou falar uma coisa que não é verdade, mas só para ser mais didático, tá? Aqui, você para, você para, é zero mesmo. É zero de verdade, porque você parou a agitação térmica. Não tem agitação térmica. Então vê, se você subir essa escala para um grau, subir um grau, de zero você sobe para um grau. menos duzentos e setenta e dois graus Celsius. Ó, você estava com menos duzentos e setenta e três, a temperatura menor, mas é a mais baixa possível no universo. Você subiu um grau. agora você pode dobrar, porque agora você tem um grau de agitação térmica e o dobro de um é dois, né? Ora, mas dois o quê? Porque, como é que eu vou fazer a conta? Está vendo que eu não posso fazer a conta? Nesse tipo de escala, nesse tipo de escala, não dá. Essa escala não dá. Eu creio que tenha ficado entendido que você não pode usar contra as matemáticas com multiplicação em uma escala relativa, porque simplesmente aqui esse zero não é um zero de verdade, é um zero relativo. É um zero onde o grau de agitação térmica já está muito elevado. Essa temperatura, por mais que a gente ache baixa, zero grau Celsius se você ache uma temperatura baixa, ela é uma temperatura muito alta para russo, que está acostumado com menos 40 graus Celsius. Uma dança, né? Quando dá o inverno labrado, dá menos 40. Mas, para algumas, para esquimó, que diz com menos 10, menos 14 graus Celsius, zero grau Celsius está quente, está quente. Para a gente não, que não está acostumado a gente estar, mas é uma temperatura relativa. Ou seja, por exemplo, a pessoa está com menos 20 graus Celsius, aquece 10 graus, vai para menos 10 graus Celsius. Significa que dobrou a temperatura? Não. Por exemplo, você está com 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, só aumentou 10 graus Celsius. Você não dobrou a temperatura, entendeu? Você não dobrou, você não multiplicou por 2 a temperatura, você não tem como fazer essa conta. da mesma forma que zero grau Celsius já tem um grau de agitação térmica muito grande. Agora, se você comparar com a menor temperatura possível e botar para cima exatamente o que você subiu até zero, aí você dobrou a temperatura. Então, você subiu 273 para chegar em zero. Então, você quer dobrar essa temperatura, você dobra, vai para 273. aí você dobrou a temperatura. O dobro de zero é 273, entendeu? Então, aí, como é que a gente consegue resolver para não ficar essa conta toda maluca toda vez que a gente quiser dobrar a temperatura em Celsius, que é uma escala relativa? A gente criou a escala que a gente diz a escala absoluta, onde o zero é um zero de verdade, Bem, então, a menor temperatura possível corresponde a zero Kelvin. Só que o cara, esse Kelvin, ele adotou o tamanho do grau dele igual ao tamanho do Celsius para facilitar a escala dele. Ora, se você está em menos 273 Celsius, que é a menor temperatura possível, onde não existe agitação térmica, nenhuma, ou seja, onde zero é realmente zero, onde essa daqui, se você multiplicar zero por alguma coisa, vai continuar zero. Essa daqui não, porque essa escala é relativa, você não pode, joga fora. Mas se você subir de menos 273 para zero, você subiu quantos? 273, né? Como o tamanho do Kelvin é o mesmo tamanho do Celsius, se você subir 273 graus Celsius, você vai estar subindo 273 Kelvin. Como na escala Kelvin, o tamanho Kelvin é o mesmo tamanho Celsius, se você quiser saber qual é a temperatura de ebulição, de ebulição na escala Kelvin, ora, de zero para 100, eu subi 100, né? Em Kelvin, eu também vou subir 100. Então, aqui, desculpa, 373, né? aqui, 373 Kelvin. Só que essa escala aqui é absoluta, você pode fazer conta, você pode pegar o dobro de 273, é 546, entendeu? Porque ela veio do zero absoluto e não relativo. aqui não tem temperaturas negativas, porque aqui o grau de agitação térmica é o mínimo possível. Ora, mas se o tamanho Kelvin é o mesmo tamanho Celsius, como é que você passa de uma para outra? Muito fácil. Você tem qualquer temperatura aqui, vamos pegar uma temperatura que cai em tudo quanto é problema, porque fica bem fácil. Você pega a temperatura de 27, 27 graus Celsius, tá? Qual a temperatura na escala Kelvin? Ora, de zero para 27, você subiu quanto? 27, não é? Zero corresponde a 273 Kelvin. E o tamanho do Kelvin é o mesmo tamanho do Celsius. Então, basta somar 27 graus Kelvin aqui, a mesma coisa do Celsius. Se eu subir 27 graus Celsius, eu subir 27 Kelvin também. Então, quanto é 273 mais 27? Dá 300. Vocês vão ver vários problemas que tem. Determinado gás está a 27 graus Celsius, só para facilitar. Só para quando você fizer a conta, dá exatamente 300 Kelvin, entendeu? Então, para você saber a temperatura em Kelvin, basta você pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Porque elas marcam a mesma coisa, só que estão defasadas de 273. Enquanto a escala Celsius é zero, a escala Kelvin já está em 273. mas o tamanho dela é o mesmo. Então, quando ela estiver com 27, é zero mais 27. É 27 mais zero. Subiu 27, né? Aqui também subiu 27. Então, ela só está defasada em 273 graus, entendeu? Quando aqui está em 100, aqui está em 100 mais 273, tá? A escala Kelvin é sempre a Celsius mais 273. Se aqui fosse 200 graus Celsius, aqui estaria marcando quanto? 200 mais 273. 473 Kelvin. Quando você subir para 200, em zero, 273. Subiu 200, aqui também sobe 200. Elas marcam a mesma coisa, só que defasado em 273. Então, se você quiser a temperatura e em Kelvin, como é a temperatura que marca desde o zero absoluto, você pega o valor em Celsius e soma 273. Lógico, se você quiser saber a temperatura em Celsius, aqui é uma conta simples, né? Se eu passar esse cara para cá, ele passa subtraindo. Então, você pega o que estiver em Kelvin e subtrai 273. uma marca a mesma coisa da outra, só que defasada 273 graus. Então, quando aqui chega em zero Celsius, aqui está marcando 273 Kelvin. Se eu subir 27, aqui vai subir 27. Então, 27 mais 273 dá 300. E 273 mais 27 graus também dá 300, né? Se eu subir 100 nessa escala, ela sobe 100 nessa também. Então, elas só estão defasadas de 273. Então, o que estiver marcado em Celsius, você soma 273. O que estiver marcado em Celsius, você soma 273 para chegar em Kelvin. Só isso. E o que estiver em Kelvin, você subtrai 273 para chegar em Celsius. aqui, 273 menos 273 dá zero, né? Zero, menor temperatura possível, menos 273 dá menos 273. Então, aqui você passa de Kelvin para Celsius e aqui você passa de Celsius para Kelvin. Para passar para Kelvin, você soma 273. Para passar para Celsius, você subtrai 273. então, eu gostaria de saber se eliminou a dúvida nessa parte de mudança de escala. Professor, Luiz Guilherme, para falar, diga. tá, tudo bem, sem problema. Pode sair, você entendeu agora? Que bom. mas é sem o I, tá, gente? Entendi agora, beleza, mas alguém mais ou menos que passou a entender agora, se quiser mais ou menos pode botar, eu não vou ter tempo de explicar agora, mas eu posso explicar, pode ser até que você entenda um exemplo, a gente vai tentar resolver algum exercício agora, até faltar um minuto que eu vou abrir para a segunda chamada. Pronto, teve mais alguém com mais ou menos que... Pronto, então vamos... Pareceu gentil, gente. desculpa, gente, é porque hoje eu tenho muita aula tudo encangada uma dentro da outra, aí não deu para fazer o almoço das crianças, acho que a gente só vai comer três e meia, eles estão reclamando aqui. professor disse que não conseguiu entrar porque está sem internet. Não, tudo bem, essas faltas justificáveis, aí eu tenho que justificar depois, tá? Beleza, pessoal. Gente, é o seguinte, esse link, eu vou utilizar o mesmo link para o pessoal do terceiro ano entrar na aula das duas e meia que eu vou dar. Então, eu vou pedir para... Eu vou encerrar um pouquinho mais cedo essa aula, um pouquinho de nada mais cedo, porque senão vai dar uma confusão ou nada. O que eu vou querer é que vocês todos saiam, tá? Agora, tem gente, eu sei que tem, tá? Gente que entra, fica só de corpo presente, fica jogando, fica fazendo outra atividade e não está aqui, não vai ouvir esse recado que eu estou dando agora. E eu não sei como eu posso tirar a pessoa da live, eu não sei fazer isso. Nem vou aprender isso agora. O senhor aperta no nome da pessoa e tem a opção de remover ou banir, algo assim. Mas na próxima live ela não fica prejudicada, não? Não, não. Se estiver incomodando a sua live, o senhor pode remover tranquilo. Ah, eu vou ver se eu faço isso. Porque eu vou entrar com o pessoal do terceiro ano com essa mesma live, tá? Professor, eu faço o seguinte, eu tenho aí minha outra conta, a outra da Ítalo, tente remover ela para o senhor testar a opção. Eu só estou vendo essa que você está falando, a outra eu não estou vendo. ali, ali, em pessoas, do lado do chat tem pessoas. Procure o outro Ítalo e tente remover. Ítalo Moisés, é? Isso. Aperte no estreito pontinho ali, do lado do microfone. Remover ou não? Não. Tá. Esse é o remol. Só remover, né? É. Foi onde saiu. Mas não fica prejudicado não, né? A pessoa... Não, não. Eu só não vou mais poder entrar nessa live, até porque já acabou, né? É, tá bom. Foi isso. Então, daqui a pouco, eu vou pedir para vocês saírem, tá? Eu estava querendo ver se a gente resolvia uma questão antes, tá? 37 menos 52 dá 37 menos 52 dá 37 menos 52 dá 37 menos 53 dá Bem, gente, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou comentar essa daqui. Vou só comentar essa, essa questão resolvida da página 33, tá? Acho que dá tempo. E aí a gente finaliza a aula de hoje, tá? Hoje, ainda não tem aula amanhã, mas a gente tem aula segunda e terça, né? Então, de qualquer forma, eu vou desejar um bom final de semana para vocês. E depois, eu queria que vocês... Quando eu abrir lá o grupo, eu queria saber se... se as coisas estão fechando às cinco horas, não estão... porque eu não estou acompanhando as notícias. bem, vamos lá. Uma pessoa não se sentia bem, desconfiou que estava com febre. Ao solicitar um termômetro clínico de mercúrio em uma farmácia, o vendedor lhe ofereceu um termômetro digital, aguentando que as leituras de temperatura nesse tipo de termômetro seriam obtidas instantaneamente, pois independiam do estabelecimento do equilíbrio térmico entre o corpo da pessoa e o instrumento de medida. Isso é uma mentira descabida, né? Você... Ele quer o termômetro digital. Depende do termômetro digital, né? Porque o termômetro digital, se for aquele que você bota debaixo do braço, tem que estabelecer o equilíbrio térmico. Agora, se for aquele termômetro que são usados lá na... que marca tudo errado, né? Quando você vai no shopping, não, porque aí ele está vendo a radiação infravermelha do seu corpo, tá? Então, é radiação térmica. Ele está vendo a cor da sua radiação térmica. Então, ele não precisa entrar em equilíbrio térmico porque ele está vendo por outro processo. Mas todo termômetro que você bota debaixo do braço, ele tem que entrar em equilíbrio térmico. Termômetro à distância, não precisa entrar. Não significa que... Por ser digital, não significa que ele não tenha que entrar em equilíbrio. Termômetro digital que é com capacitores, sei o que e tal, tem que botar debaixo do braço, é digital, mas tem que entrar em equilíbrio térmico. Ele até apita quando ele entra em equilíbrio térmico. Aí demora um minuto, demora não sei o que. Aqueles termômetros à distância, que você vê como se fosse o infravermelho, aí não precisa, tá? Esse esclarecimento é importante, porque chegou um... A pergunta está... Bem, em relação aos termômetros clínicos de mercúrio, explique por que é preciso aguardar determinado tempo e afeitar a leitura. Tudo que isso demora é porque é preciso entrar em equilíbrio térmico, tá? Então, ele botou aí a resolução para medir a temperatura da pessoa e com qualquer termômetro deve-se esperar determinado tempo para o equilíbrio térmico entre o corpo e o instrumento que se estabeleça. o contato entre o termômetro e o corpo da pessoa durante alguns minutos é essencial para que o equilíbrio ocorra. Sim, meu filho, mas ele não falou sobre o termômetro da mercúrio. Isso é só para termômetros que precisam entrar em equilíbrio térmico. Aí demora. Os termômetros... Ele está misturando agora. O termômetro digital não quer dizer que não existe o equilíbrio térmico. O termômetro digital pode ser aquele termômetro que apita, leva um minuto. E é o que vocês têm em casa. Antes de inventar esse daí que está todo mundo usando, feito uma loucura que inventaram, parece que você está passando no radar, né? Digital não significa que é infravermelho. Digital, ele pode ser o capacitor e o capacitor ele tem que entrar em equilíbrio térmico com o seu corpo, tá? Digital não quer dizer que seja infravermelho. Ele está botando aqui digital como sinônimo de infravermelho. ele não é, senão ele não tem que saber, mas de jeito nenhum. Nos termômetros digitais é necessário ou não esperar o determinado? Da mesma forma que nas leituras realizadas, eita, eu tenho que encerrar a aula, o termômetro químico e o mercúrio deve se esperar um certo intervalo de tempo para efetuar utilizando o termômetro digital. No entanto, o tempo é menor do que o necessário se tudo está errado, tá? Tudo está errado. Quando operam com termistores ou semicondutores que tornam rápido e falam, ah, pá, pá. É. Aquele termômetro que você vê pelo infravermelho, ele é praticamente instantâneo, tá? Esses outros que são termistores, eles precisam entrar em aquele termômetro, tá? Não significa que sendo digital ele seja... A gente vai continuar isso na próxima aula, gente, que eu tenho que encerrar essa aula agora. Tá? Eu vou pedir para vocês, só para quem esqueceu de colocar o nome na chamada, aí vai continuar isso na segunda-feira. Final bom, final de semana para vocês. Tchau. Quem já assinou a chamada pode ir saindo, por favor. Pode ir saindo. Só quem não assinou a chamada ainda, não saia, mas o resto de uma saia. Valeu, gente, valeu, obrigado, obrigado, pessoal. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Vamos saindo, por favor, vamos saindo. Vamos saindo até porque depois eu vou remover. Tchau, gente. Pronto, quem não assinou, assinou agora, beleza, obrigado por ter assinado. Vamos saindo, vamos saindo. É até bom que eu vejo quem não está assistindo aula, né? Estou pedindo para sair, a pessoa não sai, né? Vamos saindo, gente, vamos saindo, por favor. Quem não assinou, assina agora. E vai saindo, eu vou remover, tá? Vou remover, tá? Vou remover. Tchau, tchau, gente. Valeu. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom final de semana. eu vou remover agora as pessoas, tá? Pronto. Vou remover as pessoas porque eu vou entrar na live agora. Vamos lá, gente. Vamos saindo. Vamos saindo. Vamos saindo. Eu vou remover. Pronto. 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 Obrigado.